Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o passo a passo de uma maquiagem bem prática, fácil que inclusive muitas de vocês pediram. Eu pensei que vocês nem iam notar muito na maquiagem porque eu fiz exatamente o maior alvoroço. Fui pegando aquelas sombras de transição que eu comentei com vocês que eu tenho usado bastante e no final das contas eu vi que a maioria das sombras que eu usei nos olhos eram sombras da Contém o Grama. Só usei uma diferente que foi da Vult. Eu quis fazer uma mistura de sombras de transição, das sombras que eu até comentei com vocês no vídeo de esfumado e como eu vi que muitos de vocês gostaram, eu falei, eu vou fazer de novo e vou compartilhar com elas o passo a passo. Na verdade eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando uma maquiagem usando essas sombras, só que dessa vez eu notei que ficou um pouco melhor. Não sei se é com a prática essa questão de saber usar a sombra de transição, mas a maquiagem em si é super simples, só colocar em prática aquelas dicas que a gente conversou sobre transição. Um toque iluminado, pele bem preparada e pronto. Vou ir pra uma festa, enfim, qualquer evento que você achar melhor porque ela é super versátil, combina qualquer tipo de roupa e se jogar. É só não deixar de falar, vamos lá conferir o passo a passo e espero muito que vocês gostem. Beijo! Pra começar um pouco daquela realidade que eu sei que vocês adoram, em seguida eu vou aplicar o Prime da Elf. Eu tenho gostado bastante desse Prime, tô devendo resenha, mas além de segurar a maquiagem, deixa a pele bem mate, eu tô gostando muito. Em seguida a cobertura eu vou usar a misturinha do BB Cream da Latika, no tom médio, com o BB Blur da La Roche. Tô gostando da cobertura e do toque mais natural que essa misturinha tá dando, além de durar bastante tempo. Em seguida eu vou cobrir um pouquinho a sobrancelha com a sombra MA01 da Vult. Vou botar em prática algumas técnicas aqui pra não cagar muito porque eu não sou muito boa na sobrancelha. Em seguida eu vou aplicar o corretivo no tom claro, o corretivo mate da Tracta. Gente, eu tô amando, vocês sabem que o meu corretivo era no tom médio, né? E depois que eu testei esse tom eu adorei porque além de cobrir ele dá um tom muito mais iluminado e ao mesmo tempo fica... não sei explicar direito pra vocês, eu ainda tô testando, mas eu gostei muito desse tom na minha pele. O corretivo eu usei o pó 02 da Vult com o pincelzinho, eu dei uma leve esfumada só pra não deixar o corretivo muito pesado. E como contorno eu usei o Bahama Mama da Tebalm. Eu dei uma intensificada um pouquinho mais nesse contorno porque tava bem clarinho devido ao corretivo, mas ainda assim gostei do acabamento. Em seguida a gente vai começar com as sombras. A primeira é a Trufa Opaco, essa aqui é da Contém 1 grama, como eu falei com vocês no início. E vou esfumar bastante com o pincel 15 da Vult. Esfumar bem, gente. Vou deixar bem profundo aqui o cônca, vou deixar aquele esfumado bem bacana pra depois em seguida acrescentar as outras sombras. Dei a esfumada rente a raiz dos cílios também. Todas as sombras eu vou fazer dessa forma. Esfumar e rente a raiz dos cílios. Em seguida a sombra que eu usei na sobrancelha, MA01 da Vult, com o mesmo pincel. A pessoa que tava com poucos pincéis e só depois eu peguei o único limpinho que tinha pra poder esfumar tudo, deixar uma coisa só. Em seguida eu vou aplicar a sombra areia acetinado também da Contém 1 grama. Só que eu vou aplicar no canto interno pro meio da pálpebra móvel e nesse pontinho interno do olho, rente a raiz dos cílios inferiores até a metade. Porque eu quero deixar um toque bem iluminado, quero clarear, dar uma abertura no olhar. Por último, uma sombra um pouquinho mais escura, essa daqui é a Madeline Opaco, também da Contém 1 grama. E eu vou aplicar com um pincel de esfumar menor, dando bem no cantinho externo e trazendo por cima daquelas outras sombras e esfumando sempre. E um pouquinho também rente a raiz dos cílios inferiores, que a gente quer dar uma certa dramatizada nessa maquiagem e abrir mais o olhar. Apliquei cílios postiços que eu adoro, da Miss Friends no número 7 e máscara 3 em 1 da Intense. Bastante máscara, todos nos cílios inferiores, superiores. E depois a gente vai pro blush B2 da Ruby Rose Opaco, que eu adoro, gente. Sou muito apegada a esse blush, acho o tom dele lindo. Em seguida iluminador pra finalizar mesmo a pele bem iluminada. Então todos aqueles pontos de luz que eu sempre aplico e mostro pra vocês. Dessa vez iluminei bem a sobrancelha, achei que ficou bonito também. E em seguida batom 32 da linha Líquido Mate da Latica. Esse batom é lindo, é um nude um pouquinho mais escuro, mas que combina com qualquer maquiagem. E esse foi o tutorial de hoje, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo, de todos os detalhes. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.